tudo bem pessoal pessoal achei um carro moderno que a edição edição limitada especial sei lá como eu posso dizer trata-se de uma montana olha montana ss eu nunca tinha visto eu nunca tinha visto trata da ss acho que a mais completa tem mais top montando da mais antiguinha essa ss virna grado frontal ali ela é a ss então eu não tinha visto ainda não tinha visto e montando dessa ss essa que eu creio que é a edição limitada né tô vendo agora estou fazendo vídeo